Música Vem ao vidurro cantar Vem ao vidurro cantar Salve o Corinthians Vem ao vidurro cantar 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 Salve o Corinthians Vem ao vidurro cantar Vem ao vidurro cantar Sua história é gostar Quando os outros vão viver de imponentes Salve o Coríntia Vem ao viduro cantar Salve o Coríntia Campeão dos Campeões Salve o Tricolo Paulista Quando os outros vão viver de imponentes Quando os outros vão viver de imponentes Esse moleque travesso E tem nove negros da Vila Belmi Você faz parte de uma grande família Que muito pode se orgulhar É a família Quando os outros vão viver de imponentes Salve o Coríntia Campeão dos Campeões Eternamente Quando os outros vão viver de imponentes Salve o Coríntia Quando os outros vão viver de imponentes Salve o Tricolo Paulista Amado o Coríntia Quando os outros vão viver de imponentes Salve o Tricolo Paulista Amado o Coríntia Amado o Coríntia Amado o Coríntia Amado o Coríntia Quando os outros vão viver de imponentes Salve o Coríntia